O Amare, a gente começa esse segundo bloco aí falando sobre olhares que mostram as lavouras em forma de poesia. Pois é, muito bonita a reportagem, inclusive, que nós vamos exibir agora, que mostra esse cenário bonito que você vê no campo. O pessoal que está viajando e passando pelas rodovias, quando vê aquela safra plantada, de um lado tem verde, de outro está já o plantio pronto para colheita, como nós estamos vendo aqui. Enfim, é um cenário muito bonito. Quando você vai de avião, melhor ainda, né? Fica mais bonito ainda. Então vamos conferir essa bela reportagem. Gigantes e vivas, elas tomam conta da geografia. Escorregam por vales, escalam relevos, se espalham por planícies. Sobre elas, o sol que atravessa as nuvens despeja breves banhos de luz em pleno mês de julho. Os que passam rápido até subestimam a beleza que brota da terra. Mas enquanto as culturas de inverno se desenvolvem, dão um show que só acontece nessa época do ano e que merece um olhar atento. Trigo, aveia, linhaça. Juntas, as principais culturas de inverno ocupam pelo menos 200 mil hectares de terra só no oeste do estado. Paisagens inteiras transformadas pelas plantações. Talvez seja o brilho das aristas, esses fiozinhos no topo da planta. Talvez seja o chacoalhar do trigo ao vento. A Paula não sabe explicar de onde vem a beleza das lavouras, mas sabe que é grande demais. Beleza tão grande que não coube no campo e foi parar no braço dela. Na verdade eu fiz pelo amor a minha profissão, agricultura, e eu coloquei uma cultura de verão, que é a soja, e uma cultura de inverno cruzadas. Então o trigo acabou ficando aqui no meu braço também. Paula cresceu assim, envolvida pelas plantações. O negócio de família rapidamente virou paixão e as visitas diárias ao campo são terapia. O trigo é encantador nas três fases dele. Porque quando ele está nessa fase, a gente olha as lavouras de longe, vê aquele verde, parece um campo de futebol, uma grama, bem cuidada. Quando ele está na fase de espigamento, eu comparo sempre a lavoura de trigo com o mar, porque bate o vento e ficam aquelas ondas. E a fase de colheita, que é a mais famosa, que o trigo fica dourado, a gente chama de lavoura de ouro. Para mim o trigo é uma das culturas mais bonitas que tem. Tão eternas como uma tatuagem são as fotografias feitas pelo César. Com lente em foco e olhar preciso, ele já viajou por todo o país à procura de registros como esses aí. Em nove anos na área, o fotógrafo especializado em agronegócio conquistou prêmios internacionais, publicou quatro livros e teve suas fotos divulgadas pelo mundo todo. É um jeito diferente de eu exercitar o olhar, né? Porque o fotojornalismo, ele é momento. Então, o agronegócio, ele te dá um pouco mais de tempo e você consegue estudar um pouquinho mais a fotografia que vai ser feita. Também pensando que a beleza das lavouras não cabe muito bem em palavras, César decidiu que os registros em foto talvez transmitam o mesmo sentimento que ele tem durante o trabalho. Cada dia você conhece gente nova, lugares novos, então, eu, para mim, é quase que um vice isso aí, né? Tanto que eu já tenho mais três livros em captação de recursos. Dá para entender o César. Para aqueles que têm sensibilidade, um simples ponto de ônibus na beira da estrada e uma plantação de trigo são porta-retrato da natureza. O trigo, aliás, é a cultura de inverno que mais ocupa espaço nas terras do Paraná, mais de um milhão de hectares. Embora o trigo ocupe um espaço gigantesco no interior do nosso país, nem sempre ele esteve aqui. Até metade do século XIX, mais ou menos, o consumo de carboidrato no Brasil girava em torno de mandioca, batata, milho. Foram os imigrantes europeus, principalmente os italianos, que trouxeram para cá essa cultura tão importante. Primeiro, os portugueses, isso foi mais forte com a vinda dos italianos, dos alemães, para o sul do Brasil. Então, eles tanto trouxeram o grão, como também trouxeram a tecnologia da roda d'água, das pedras, para fazer a farinha. E, com isso, acabaram fazendo o fubá, usando o milho também nas pedras para fazer o fubá. Então, essa tecnologia veio devido a essa imigração de pessoas. Grãos que põem comida na mesa de milhões de brasileiros e que alimentam crenças milenares. No cristianismo, o trigo ocupa altares, decora púlpitos e se enche de simbolismo. Ele é a substância, a matéria, utilizada, a principal matéria, para fazer o pão. E, para nós, o pão, uma vez consagrado, ele se transforma no próprio corpo do Senhor. E se os ramos vão até o altar, por que não levar o altar até os ramos? Paula, a agricultora, está decidida. Quando casar, ela quer a cerimônia numa plantação. Se eu arranjar alguém que goste tanto quanto eu da agricultura, o meu sonho é casar, sim, numa lavoura de trigo, abrir um altar no meio. Por enquanto, a pessoa amada não se confirmou totalmente. Mas, quem sabe, no próximo inverno não dê certo. Afinal, Paula sabe que, depois da colheita, as plantas que gostam de frio voltarão a crescer e a enfeitar a terra. A gente sempre imagina, né? Ficar sonhando. Mas, vamos ver se vai dar certo. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto